E a Facel Telefones, aqui tem tudo na área de comunicação e o Fabiano, né? Fabiano resolve qualquer problema em se tratando de telefone celular e convencional, não é verdade? Bom, o que acontece aqui na Facel? O Fabiano ele troca uma linha convencional por uma linha celular, é isso? Ele compra, vende, troca. E aí o lance da transferência que você estava explicando? Isso mesmo, em São Paulo todas as transferíveis, quer dizer, você compra um celular hoje e daqui a dois, três dias ele está no seu nome. Olha, isso é muito importante porque a maioria das pessoas compra e demora para transferir e tal. E até três dias você transfere para o nome da pessoa. Olha só que legal. Bom, e a promoção dessa semana é linha celular. Então vamos começar mostrando um PT, esse é o PT 550, linha transferível, saindo R$ 2.900 à vista. Mas ele também facilita em até 10 vezes com um pequeno acréscimo. Agora a gente vai passar para o Motorola PT 950, saindo R$ 3.100, todos com linha. E depois o Ultralight, saindo R$ 3.500, né? Também com linha e facilita em até 10 vezes, mas esse preço é à vista. E esse Elite é o top da Motorola, saindo R$ 4.000 à vista. Bom, e tem mais, porque comunicação é aqui na Facel, né, Fabiano? E temos também os teletrim, né? Olha só, o teletrim é muito interessante. Por quê? Porque além de ele pegar o recado, te passar o recado, tem manchete de jornal. Sobre trânsito. Trânsito, dólar, tempo. Despertador também? Despertador. Olha só que interessante. E olha, esse aparelho você pode estar adquirindo, a partir de R$ 180, você pode estar levando um aparelho desse. E a mensalidade, a partir de R$ 28. E ele pega em todo o Brasil. Então, dependendo da localidade, da distância, tem um pequeno acréscimo. É, uma taxa, né? É isso aí. De locomoção. É isso aí. Então, a Facel, comércio de eletrônicos, telefones, celulares e convencionais, está te atendendo com promoção até sexta-feira, né, Fabiano? E eles estão aqui de segunda a sexta, qual horário? Das 8h30, 19h30. E o endereço? Rua Padre Chico, 85, conjunto 42. E o telefone? 872-2233. É Facel Telefones.